No vídeo de hoje, dia das crianças, nós vamos trazer duas regrinhas do inglês que as crianças adquirem naturalmente, tranquilamente, e quem complica somos nós, adultos! Que complicamos tudo! Como tudo! Rola a musiquinha aí! Fica aí a nossa homenagem ao Mr. Plot com o nosso mundo to beater e como você viu na letra da música, verbos em inglês não tem conjugação ou seja, na forma infinitiva, aí ó, bota o to na frente, fica to go, to drink, to dance Mas quando a gente conjuga nas pessoas, I go, you go, he goes, she goes Só esse detalhezinho, we go, they go I drink, you drink, he drinks, she drinks, we drink, they drink, I dance, you dance, she, he dances, we dance, you dance, they dance Ali na terceira pessoa, he, she, it, a gente coloca um Szinho Mas é só, o nome do verbo tem o to, a gente tira o to, conjuga pra todo mundo, coloca um Szinho Isso no presente simples, que seria o presente do indicativo No passado, é igual pra todo mundo, olha lá So, I went, you went, she went, they went, I danced, you danced, danced, tss, tss, não é danced Danced, drank, é irregular So, I drank, you drank, she drank, we drank, they drank, drank, não é drunk, é drank E no futuro, volta a forma infinitiva sem o to, mas bota o will ou going to Ou gonna, and, e pronto So, I'll go, you go, she'll go, he'll go, I will go, you will go, she will go, we will dance, we will rock you Ponto, é isso Nas formas negativa e interrogativa, nós colocamos um auxiliar E normalmente utilizamos a forma infinitiva sem to, com esse auxiliar Se ano presente é do ou does, aí vai conjugar ali Se ano passado é did, pra todo mundo No futuro, vai só will not ou not going to Aí também vai se adaptar à forma que vier antes ali É tranquilo, o verbo em si não vai mudar É igual pro todo mundo A gente não vai falar nos tempos perfeitos aqui Mas em suma, você aprende um verbo no inglês Você aprendeu a forma infinitiva dele, o nome dele Que é go, já é automaticamente a conjugação No passado é went E nós não vamos abordar aqui Mas existe uma outra forma, que é gone E acredite, ela vai ser usada igualmente pra todo mundo Com o respectivo auxiliar A mesma coisa pra drink Também temos três formas Drink, drank e drunk E dance, que é um verbo regular pro passado Só tem duas formas Dance e danced Não é danced Pra outros verbos irregulares Nós também temos apenas duas formas Como é o sleep, to sleep, slept e slept Na forma participia No passado participio, pipi Também vai ser só a mesma forma Mas esse assunto é outra coisa O que a gente quer mostrar pra vocês É que em português A conversa é diferente A gente complica e de certa forma Não temos culpa disso Porque um verbo em língua portuguesa Carrega muito mais informações Do que na língua inglesa E os gringos passam trabalho Pra conseguir conjugar os verbos Nas pessoas do discurso Porque em português Isso é muito mais complexo O nome do verbo é ir Então eu conjugo Eu ir? Não Eu vou Tu vou? Não Tu vais? Vamos botar você Você vai Ele vai Ela vai Tranquilo Nós Vamos Vocês Vão Eles Vão Ir Vou Vai Vamos Vão Só Presente Porque quando vai para o passado Aí o ir é regular Então bota um ed Você Ou tem uma forma Tem uma forma Então vamos lá Fui Eu fui Então você fui Não Você foi Fui Foi Muda uma letra Muda já drasticamente as questões Fomos Foram Então Fui Foi Fomos Foram 4 Passado 4 Presente Ah no futuro bota um auxiliar Que é o vai Então vai Vai Vou Vai 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 Já é Irei Irá Iremos Irão Danço Eu danço Você danço Não Você dança Ele dança Nós dança A gente dança O agente A gringalhada Pira No agente Não vamos falar dele aqui Nós dançamos Eles dançam Dancei Só em dancei Quando você pega a palavra dancei Você já sabe que é eu e no passado Isso se você olhar só Dance Não tem como conseguir inferir Que já é eu ou ele ou ela Nós precisamos da estrutura No português Nós inflamos o verbo Com muitas desinências Para conseguir conjugar Indicativo no presente Eu vou Você vai Ele vai Nós vamos Vocês vão No pretérito imperfeito Eu ia Você ia Ele ia Nós íamos Vocês iam No pretérito perfeito Eu fui Você foi Ele foi Nós fomos Eles foram O pretérito mais que perfeito Fora Ele fora Vós foreis Nossa senhora Futuro do presente Eu irei Você irá Ele irá Nós iremos Vocês irão Eu iria Futuro do pretérito Eu iria Você iria Ele iria Eles iriam Subjuntivo que eu vá Que ele vá Que nós vamos Que eles vão Pretérito imperfeito Subjuntivo Se eu fosse Se vocês fossem Se nós fôssemos Futuro do subjuntivo Condicional Quando eu for Quando você for Quando nós formos Quando vocês forem No inglês não No inglês nós precisamos Inflar a estrutura Em torno da palavra Para conseguir conjugar Sim porque nós conseguimos Comunicar em inglês Mesmo que em todos os tempos verbais De todos os modos verbais Indicativo Subjuntivo Imperativo Da língua portuguesa Isso tudo se resolve Com contexto Nós não aprendemos língua Estudando esse monte De formas verbais Tempos verbais Nós aprendemos língua Em contexto E é assim que a gente resolve Bota a musiquinha 2 aí Bota a regrinha pintadinha aí Bota E vai chover Vai quase frio É difícil me entender O sujeito Ninguém viu Mas estava aí Primeiro você aprende Que o sujeito É um dos termos essenciais Da oração Ele orquestra Todos esses verbos aqui Que ele pode ser Simples ou composto Até a hora Que falaram isso Falaram aquilo Disseram isso Disseram aquilo Fake news pra cá Fake news pra lá E o sujeito Já é indefinido Eu já não sei Quem é que falou Quem disse que disse Até que vai chover Ou vai fazer frio Como na musiquinha Quem é que vai chover Quem é que vai fazer frio O sujeito Inexistente Mas um negócio desse É pedir pra não gostar De gramática E vai chover It's gonna rain E vai fazer frio It's gonna be cold É difícil de entender It's hard to get it It's hard to understand Que no inglês O sujeito está ali É o nosso queridão It's It's Não é I I Não It's Amado Mimoso Que a gente usa Em várias situações Porque a estrutura do inglês Sujeito Verbo e complemento Claro que o complemento Sempre vai depender Da transitividade do verbo Mas ela Ela é muito mais incidente Do que em língua portuguesa De uma maneira Gramatical De uma maneira estrutural Claro que no dia a dia Da fala Acabam que Nós omitimos o sujeito Em quase tudo E no inglês Você também vai ter Algumas omissões Do sujeito Mas de uma maneira geral O it Também vem em posições De objeto Que no português Nós não usamos Por exemplo Gostou do vídeo? Gostei Em inglês Você vai ter que dizer I liked it Eu curto os vídeos Do canal Vou me inscrever Então eu curto I like Mas não é pra falar só I like I like it Eu amei tanto o vídeo Que eu vou dar no sininho Pra continuar ligado E receber as notificações Dos próximos vídeos Amei I loved It I loved it Então é muito comum E acostume-se a falar I like it I love it I loved it I liked it Tem um dedo Quando eu paro o final Think about it Aproveite o dia das crianças Bom feriado E até o próximo vídeo